Cuidado rapaziada, vamos lá mais um videozinho de material né, eu gosto de postar a volta e meia Hoje galera eu vou fazer um comparativo das 3 semanas para adquirir, beleza? Curado 70 MGL, Curado 150 MGL e SLX XT 70, acho que é 70 também essa bicho, 6 a 70 E a SLX DC XT 2022, são carretilhas parecidas e diferentes ao mesmo tempo, beleza? Eu trouxe aqui só duas pessoal, no caso a SLX que eu estou pescando e a Curado 70 Porque se assemelham mais, mas eu vou comparando também com a 150, beleza? É para não trazer muito equipamento na bolsa, barranco, cabocada é muito, bora lá Bom pessoal, aqui está a SLX né, a pescaria e aqui a Curadinho 70 né, 70 MGL Ó, vocês podem ver, tem grande diferença, principalmente no shape delas As manivelas também ó, da Curado é maior As Curado né, que a da 70 também é maior, olha aí a diferença ó Tem uma diferençazinha entre elas ó, essa aqui é um pouquinho maior Vamos falar um pouco sobre as bichinhas aqui pessoal, bom Começar pela cor galera, a SLX tem esse prateado muito bonito aqui, que é um, sei lá, um cinza chumbo eu acho Acredito seja isso pessoal, um cinza chumbo É muito bonito, mas eu acho mais bonito a Curado pessoal, de estética né É, a SLX é muito bonita também, mas não sei, isso é gosto né pessoal Isso é gosto pessoal mesmo, mas eu acho, sei lá, o preto está curado, sim, dessa cor mais bonita Mas enfim, isso é questão de estética né Dá 150 também, é do tamanho dessa aqui Então também é maior do que a SLX, beleza Botão de design, bem diferente, bem diferente mesmo Aqui da Curado é menor A SLX é maior e é bem mais, completa bem mais o centro aqui da carretilha Dá 150 também, é diferente da Curado aqui também, dá 70 Mas vou tentar pegar pessoal, o mais importante, beleza Manivela, prefiro a da Curado, são maiores As duas curadas, certo Capacidade de linha Elas tem capacidade de linha igual pessoal A 70 e a 70 SLX 70 também, ó Aqui ela é 70, nem lembrava Mas essas duas são 70, então elas tem a capacidade de linha iguais Certo Já 150 A Curado de 150 Já pega bem mais linha do que elas duas As três carretilhas pessoal, eu fiz cama Certo Nessas duas aqui Fica meio que opcional né Eu não gosto muito de gastar muita linha Como eu sei que não vai arremessar tudo que cabe Ela cabe mais de 100 metros de linha, todas as duas Então Eu fiz cama e completei, sei lá, com 70 a 80 metros Nas 150 não tem pra onde correr Se você for fazer o mesmo tipo de pescaria que eu Não tem pra onde correr pessoal Vai ter que fazer cama Então assim, nas 150 Pra mim não tem como usar ela sem cama Essas aqui até tem, mas como fica sobrando muita linha Eu acabei optando por fazer cama nas duas também Porque é uma coisa mais difícil Dragging delas pessoal Eu achei tudo a mesma coisa Mas acredito que a 150 deve ser mais forte né Até porque já é pra uma pescaria Digamos que é um pouco mais pesada Já que em questão de peso As duas 70, a SLX e a curado Tem o mesmo peso, 195 gramas Já a 150, a MGL tem 185 né Então, já é uma diferençazinha interessante né Pra quem gosta de diminuir peso no carretilho Falando em arremesso pessoal Galera Freio centrífugo Tanto nessa aqui Tanto nessa aqui Como na 150 Tanto na 150 Freio DC né E DC5 Mais topado na Shimano Com relação a arremesso Tem uma diferença entre elas Para a isca leve pessoal A DC Não tem como comparar É muito top Para a isca leve Você consegue ganhar mais distância Porque o controle de cabeleira é melhor Apesar do freio centrífugo ser mais livre Para a isca leve você fica muito limitado né Qualquer besteirinha é cabeleira Então Já com o freio DC Você consegue arremessar bem Bem mesmo a isca leve Para a isca pesada O freio centrífugo vai ter uma Uma leve vantagem né Das curado Porque Ele é mais livre Então para a isca pesada Ele vai que vai Difficilmente você vai fazer cabeleira Com a isca pesada Regulando direitinho A SLX eu estou usando no 1 Certo E as curado eu uso no 2 Não tem como eu usar Minhas curado MGL no 1 não Não tem como É cabeleira E tem 2 buchas travando em cada Sendo que a 70 MGL Tem 4 buchas E a 150 MGL tem 6 buchas Mas todas as duas estão só com 2 buchas acionadas E assim pessoal Com relação As iscas que eu uso Que vão até 10 gramas Que vão até 10 gramas É difícil usar a isca que passa de 10 gramas Que chega bem perto de 10 gramas As duas estão iguais Entendeu? Eu não vejo diferença nas duas Arremesso nesse peso Porque eu abro mais a SLX Eu deixo a SLX no 1 Bem soltinha E aí ela faz Praticamente o mesmo desempenho Que eu tenho com as MGL Você está entendendo? Não sei como vai ser para vocês Que podem usar a isca mais pesada Aí no caso as MGL vai ter uma Uma diferença Mas o meu tipo de pescaria As 3 Em iscas pesadas São iguais Com as iscas que eu uso Quando baixa para a isca leve Ah meu amigo Aí a surra é grande Realmente o freio de si Dá uma surra Em um freio centrico de Tachimano E também em situação de vento Realmente o freio de si Para esse tipo de situação Não tem para ele não pessoal É muito bom Muito bom mesmo Eu nem tinha intenção De deixar ela para o barranco Mas acabar ficando Já montei um conjunto aqui Já com a Para a ZAC Já para elas ficarem no barranco Falando um pouco Dos internos dela pessoal Não tudo né O sistema motriz dela São todos iguais De que eu falo iguais É o mesmo micro-módulo O mesmo material né Não estou dizendo Que são todos posicionados Do mesmo jeitinho Mas assim Micro-módulo E o mesmo material Então Qualquer uma das artérias Essa já está bem servida Agora Tem um porém Galera Vocês lembram Que eu sempre faço As modificações Das minhas Shiman Mando para o Alex Fazer a modificação E elas tem Diferença Na questão de bucha Certo? Por exemplo Se você quiser Trocar As buchas Da Da Curada 70 MGL Por Enrolamento Você vai trocar Uma Bucha Em cada Knob E uma Bucha No guia Fio Certo? Três buchas Se você For trocar Da 150 Vão ser Dois Em cada Knob E mais um No guia Cinco Então ela tem Diferença né Uma são só Um três Outra é cinco Agora pessoal Quando você Remper essa bichinha Aqui Que é a mais Cara delas Certo? Você tem Que trocar Um em cada Knob O do guia Fio E por incrível Que pareça Pessoal Na torre Da manivela Aquele rolamento Que fica Bem no chassi Para quem É acostumado Abre cajetilha Sabe É uma Bucha Também Eu não Sabia Eu imaginava Que a SLX Vinha no mesmo O padrão Das curadas Pelo menos Ali ia ser um rolamento Porém não É uma bucha Entendam o seguinte Foi como o Alex Explicou A Shimano Ela não produz Carretilha Para o Brasil Ela produz As carretilhas Para o Japão Para o pessoal Deles lá A gente que compra Porque sabe Que o produto é bom E lá eles pescam Muito em água salgada Então quanto menos Rolamento tiver Melhor para eles Então por isso Eles investem muito Em bucha Em vez de rolamento Então Para a gente aqui Para pescar água doce Que nem eu Eu aconselho De vocês A trocar as buchas Por rolamento Para ter uma durabilidade Melhor Não ter perigo De danificar Algum eixo Alguma coisa O Alex Mostrou um vídeo Nas manivelas Que a bucha Ela acaba corroendo O eixo Então assim Vai ter um investimento Se você for fazer isso Com relação a preço A SLX É disparado Mais caro Do que elas Na China Ela é uns 400 reais Mais cara No Brasil Já sobe Pessoal Já sobe Esse valor Ela está em torno De 2.000 2.600 Por aí Então é bem cara Bem cara aqui no Brasil Essa diferença de preço Pessoal Acredito que vocês Só pela questão do DC Realmente o freio DC É diferenciado O dela É o mais topado E o carretel Também O MGL Dela é o melhor As três Tem carretel MGL Certo A diferença é que O MGL Da SLX É o melhor Da Shimano O atual Mas as três São um MGL Aí vocês entendem O seguinte Quando se diz Shimano curado MGL É o carretel MGL Freio é centrífilo No caso A SLX O freio É o DC Mas o carretel É o MGL Entendeu Então a Shimano Tem muito disso Pescando pessoal Essa diferença de valor Realmente agrega Na pescaria Galera Só pelo DC Realmente é diferenciado Fisca leve Realmente é bom A situação de vento Também ele tem A diferença dele Realmente é bom Mas se você Usa umas iscas De 7 gramas Para cima Qualquer uma das três Você vai sentir A mesma coisa Sendo bem sincero A maciez é a mesma Os arremessos A saia é a mesma coisa Você só vai sentir Diferença Nas iscas leves E situação de vento Fora isso Tudo é a mesma coisa Então assim A meu ver Se não fosse pelo DC Elas tinham que ter O mesmo preço Mas Antes que eu esqueça Pessoal Quando você está A Shimano não usa Ou não gosta de usar O alarme de tomada de linha Certo Nenhuma das três Vieram Porém todas as três Têm condição de colocar O Alex Da IBA Para a oficina de pesco Ele coloca o alarme De tomada de linha Se você tiver interesse É só entrar em contato Com ele aí Eu vou deixar o contato Dele na descrição Beleza E faz um orçamento Com ele aí O Alex tem um preço Muito bom Nas manutenções dele Ele é que faz As manutenções da minha Troca as buchas Por rolamento Só que a tomada de linha Eu não tenho tanto Shodó por isso Então a minha Eu não coloquei Mas ele coloca Beleza Então é isso aí pessoal Vídeo rápido Se eu tivesse que optar Por uma das três Para ficar para mim Eu ficaria com a SLX Realmente Porque minhas pescarias Hoje Estão muito voltadas Com questão de vento E fica mais leve Então Ela se sobressai Nesse esquisito Mas Qualquer uma das três Que vocês comprarem aí Vai estar bem servido São Uma baita carretilha E qualquer dúvida Pergunte aí Se eu não souber responder Tem a galera aí Que é chimaneiro Que vai saber responder Beleza Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não tem muita explicação Um vídeo mais Brutão mesmo Assim Entendo pouco De mecânica Das vídeos Mas Acho que dá para tirar Alguma dúvida De vocês aí Beleza Falou Até a próxima Tchau